Vani Music, o seu blog do sempre Tu não estás cansada de tanto sofrer Amas esse homem, que ama outra mulher Que não te valoriza, te procura quando quer No momento é quando quer se satisfazer Simplesmente és pena dessa porra Falas da tua vida, mas com isso eu não me importo Quando na verdade só quero explorar teu corpo Comer a carne toda e roer o osso Porque tu bem sabes que eu já tenho a minha senhora Só te põe em jogo quando ela está de fora Agora diz, achas certo assim? Eu não acho Por isso quero por um fim Mas tu és teimosa, pedes sempre pra ficar Mesmo tu sabendo que eu só estou a te usar Procura outro homem comigo, já não vai dar Muita, eu te suplico, por favor, deixa o bazar Mas o melhor terminar Esse nosso caso Baby, já não quero mais Me meter em estilho Eu peço te desculpa Por todo sofrimento Foi bom enquanto durou Mas pra mim isso já deu Não me liga mais, para Não me fala nada, para, 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 para Alguém pra mim isso já deu Mete na cabeça que nunca vamos dar certo Não sou o cara ideal pra de teres por perto Segue o teu caminho Espero que sejas feliz E que encontris alguém que cuide de ti Com amor suficiente pra casar na igreja E dar aquela vida boa que tanto desejas Que até as tuas amigas vão morrer de inveja Quanto a mim, sério que eu vou ficar bem Ama minha wife, quero ser fiel também E essa vida de vadio, vou ter que deixar Estratei a minha palavra e atrás não vou voltar É minha decisão e tu tens que respeitar Não quero mais intruso no meu seio familiar Pois momento que vivemos guardo na tua memória Mas tens que entender que é só fim da nossa história Não quero mais ficar aqui, quero ir embora Por favor não vai, eu sei que tenho mulher e filho pra criar Você pode ficar o tempo que quiser e vir quando precisar Porque eu vou dar sempre a espera de quem Mas tu és teimoso, pedes sempre pra ficar Mesmo tu sabendo que eu só estou a te usar Procura outro homem comigo, já não vai dar Mil, eu te suplico, por favor, deixa o bazar Deixa mesmo terminar Esse não sou o caso Teve e já não quero mais Me meter em estrilho Não penso te desculpa Por todo sofrimento Foi bom e quanto durou Mas pra mim isso já deu Não me liga mais Para Não me fala nada Para Para Alguém pra mim isso já deu Não me liga mais Para Não me fala nada Para 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 Que eu pra mim isso já deu Mas tu és teimoso, pedes sempre pra ficar Mesmo tu sabendo que eu só estou a te usar Procura outro homem comigo, já não vai dar Mil, eu te suplico, por favor, deixa o bazar Compaçar 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 Compaçar